Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a esta sessão de processos de sistemas operacionais. E a ideia da aula de hoje é a gente poder entender o que é um processo, ver ela como uma pseudomáquina, uma versão de um computador menorzinho, poder conversar de qual é o ciclo de vida de um processo e quais são os estados de um processo dentro do kernel. Então, se a gente lembra, o que a gente tem dentro do computador é um conjunto de registradores, um conjunto de dispositivos de entrada e saída que me permitem fazer tarefas, interagir com meus programas. Eu vou ter um conjunto de programas e um conjunto de stacks que estão executados dentro do computador. E o processo é um reflexo desse computador. Eu vou ter registradores, eu vou ter arquivos que representam entradas, saídas e esses dispositivos. E eu vou ter os mesmos stacks que estavam acontecendo dentro do computador. E eu vou ter dados e código. Eu vou ter a mesma informação que eu tinha dentro do computador. Então, o processo é um reflexo, ele reflete o que está dentro do computador. E o ciclo de vida dela é muito similar a um ser vivo, se você quiser ver ele. Ele nasce, só que ele não nasce do mesmo jeito que a gente. Ele nasce por fissão. A gente vai conversar daqui a pouco o que isso é. Ele faz trabalho, ele faz coisas, o código que ele foi projetado para fazer. E depois ele morre. Então, a gente vai conversar o que é isso. Então, como é que o processo nasce? O que é isso de fissão? Então, de onde que eles vêm? O processo não está vindo de uma cigonha ou de outro processo que está dando luz a ela. Então, ele nasce por fissão, ele se parte entre um processo ou outro. Porque o que a gente precisa, por exemplo, para poder definir um processo? Eu vou precisar do conteúdo da memória, vou precisar do texto, o código dela, os dados, o stack dela. Eu vou precisar dos registradores do CPU para poder construir ela. Eu vou precisar portas de entrada e saída, tipo, que descritório do arquivo, ou de entrada e saída, se der erro, eu preciso. E vou ter outro conjunto de coisas que são ocultas, que eu não preciso, entre aspas, conhecer. Mas, tipo, o estado do timer, o diretor atual onde eu estava executando, qual é a máscara de privilégios do usuário, etc. Mas, se eu tenho essa informação, eu posso especificar e poder criar meu próprio processo. O problema é que a gente pode pensar, mas, puxa, são como muitas coisas para eu poder definir o tempo todo. Por exemplo, o que significa eu ter uma entrada e saída padrão? Para onde que o meu processo vai estar imprimindo, por exemplo, todas as saídas dela? Para onde que ele vai estar lendo? Onde que ele vai interagir com o usuário, por exemplo? Então, é muito mais fácil eu escolher um processo que eu goste, que eu sei onde que ele está morando, quais são os privilégios que ele tem, onde que o usuário está interagindo com ele. E, baseado nesse processo, eu uso ele para criar outro. Então, de algum jeito, a gente vai clonar esse processo. E essa clonagem é a chamada Fork. É uma chamada do sistema que ele é usado para criar processo. Agora, a gente tem um outro tipo de versões dela, de sabores. A gente vai falar deles daqui a pouquinho, mas a ideia é a mesma. Então, vamos falar desse Fork aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a memória daquele processo, copiar toda ela. Todinha, todinha, todinha. E depois, eu vou fazer alguns truques para abaratar essa cópia. Quando a gente conversa de memória virtual, vocês vão ver como é que eu não preciso realmente copiar tudo. Mas, por agora, vamos imaginar que eu vou e copio tudo que está na memória. Eu vou precisar dos registradores do processo original. Então, eu vou copiar tudo. Exceto, a gente vai fazer uma mudança aqui. O pai, ele vai aprender quais são os filhos dele. Então, ele vai lembrar o nome deles. O nome deles é o ID daquele processo. E o filho, ele vai saber que ele é o filho de alguém, mas ele não sabe. Então, realmente, ele só vai ter que ele tem um 0 lá. E ele não tem, realmente, o ID. Então, ele não sabe quem é o pai dele. Bom, e para os descritores de arquivos, eu vou copiar toda a informação que está lá. Eu vou poder levar todos os pontos de interação que eu tinha do meu pai. Eu não vou copiar os arquivos mesmo. Estou copiando suas referências para elas. E quais são aqueles arquivos que estão abertos. Quando a gente fala no sistema daqui, você vai ver a quem nos referimos. Mas, por agora, vocês podem pensar nos seus programas de... Nas suas disciplinas de programação, né? E como é que quando você se programava, você tem ponteiros para aqueles arquivos. Então, é uma ideia similar. Você está mantendo esses ponteiros para aqueles arquivos. E no oculto, a gente faz o que é óbvio. Por exemplo, se eu estou fazendo alguma mudança de usuário, então eu vou levar os privilégios dele. Eu vou levar o timer conforme ele está indo, etc. E o que vai ser meu resultado? Eu vou ter meu processo original. Que ele não sofreu nenhum dano nesse processo daqui. Ele está intacto. E eu vou ter um processo filho. Eu vou ter uma cópia do processo original. Que é exatamente igual que o pai. A única diferença é que ele vai ter 0 nos parâmetros do fork. E enquanto o pai, ele recebe o process ID do filho. Bom, e agora? Tipo, beleza. Agora eu tenho dois processos que são a mesma coisa. Mas eu não queria isso. Eu queria um processo que fosse aquele programa que eu queria iniciar. Bom, o que a gente vai fazer, então, é fazer cirurgia plástica nesse processo. Eu vou implantar a nova memória. Aqui diz que eu vou implantar o código do meu novo processo. Eu vou implantar o novo registrador. Os velhos, eles estão apontando ao processo anterior. No novo que eu estou criando. Eu vou manter a maioria de escritores aqui. Por exemplo, entrada, saída, saída de erro, etc. E na parte de permissão, de privilégios, de acesso, a gente faz o que é óbvio. Então, a gente pode pensar no seguinte. É, eu tenho esse processo que está sendo executado. Ele tem registradores. Ele tem o timer aqui. Entrada, saída, um stack. Uns dados aqui. A Dara é um heap. E a informação do que está dentro dela. É meu processo original. Então, depois de eu fazer a cópia, eu vou eliminar toda a informação que está lá. Eu vou e apago a heap, apago os dados. E vou inserir os novos dados do meu novo arquivo. Eu vou e copio toda a informação do código dela dentro da memória. Agora eu tenho o código. Eu vou fazer um reset do stack do heap. Então, eu volto atrás e faço um reset para meus registradores. E agora meu stack e o heap apontam no começo delas. Vou corrigir a informação. Por exemplo, vou desligar o timer. Desligar a informação que eu precise de outro tipo de registros. E deixar ele prontinho para as coisas que ele vai precisar quando ele comece. Vou inicializar todos os registradores. Onde que eu quero que a data apunte. Qual é o ponto de começo para executar esse processo. Onde que eu preciso que eu stack apunte. Construção de argumentos, caso eu precise delas. E meu processo está pronto para ser executado. Que outras formas eu tenho para poder resolver isso? Bom, como eu estava falando, eu for que é uma delas. Mas a gente tem esse exebi, que é uma outra forma de poder executar ou spawn. Só que eu vou precisar especificar todas as características do novo processo. Ele é um pouquinho mais complicado. Tem várias versões do fork. Para poder construir a partir desse value. Mas a ideia é que vocês podem entender isso a partir do código fonte. Bom, em detalhe, como é que isso funciona? Basicamente, vocês têm uma chamada ao fork. E ele vai copiar todo esse processo que está aqui. E ele vai retornar, então, um process ID do quem está sendo executado e do pai. Então, esse código daqui é executado na parte do filho. Caso que o child process ID seja zero. E essa parte daqui vai ser executado no pai. Quando esse child process ID não é o número do filho. E acaba, vocês podem ver que, dependendo do jeito dos processos, como eles são executados, eu posso ter as combinações diferentes nessas entradas e saídas. E isso daqui é o que a gente estava conversando outra vez na aula passada. Como é que acontece quando eu estou fazendo execuções em paralelo de vários programas? Eu posso ter condições de corrida. Eu posso ter execuções aleatórias com saídas que eu não posso predizer. Então, a magia. O que está acontecendo lá dentro? Então, o kernel faz um setup, onde ele vai e exclui todos os dados antigos na memória. Ele exclui o stack, que também é velho. Carrega o arquivo executável. E o kernel constrói esse stack para o novo processo. Ele vai fazer uma transferência dos argumentos e do ambiente no topo do stack. Lembram que a gente estava conversando, acho que eram duas aulas atrás, quando a gente estava falando do que acontece no stack dentro dos processos, quando eu preciso construir esse frame? E a gente estava falando, ah, então, a gente vai ter como um spawner que construiu eles. Mas quem é esse spawner? Então, é esse cara que está aqui. Eu preciso de um processo, perdão, de uma função, que ele é encarregado de criar esse frame. E, então, eu trabalho o DLA, basicamente o main do main, de construir essa informação. Ele vai estabelecer todos os registradores, e, de novo, resetear a ponteira do stack no topo, o contador do programa para ir na ponta do main, e o base pointer, stack pointer, e tudo o que eu preciso. Bom, isso é o respeito dos processos, como eles são criados. Bom, agora, então, eu tenho um monte de processos no meu computador. Eles estão sendo executados, e eles estão fazendo um trabalho. Então, eu vou ter, basicamente, três tipos principais, mas um, dois, que a gente vai conversar depois. Mas, os principais são executando-se, quer dizer que ele está no CPU, e é modo usuário, modo kernel, basicamente. Um processo que está sendo executado ao lado do usuário, ou um processo que está sendo executado ao lado do sistema operacional. O processo pode estar bloqueado, por exemplo, como a gente falou na aula passada, por exemplo, em uma chamada a sistema, esperando que algum dispositivo entregue alguma coisa, esperando outro processo. Mas, ele não está sendo executado nesse momento. Ele não está dentro dessa fila de execução. Ele não é nem modo usuário, nem modo kernel. Porque ele não pode ser executado. E, para o escalonador, ele não existe. Tá bom? Uma vez que ele termina, ele pode ser executável. Mas, de novo, um processo que é executável, ele não existe ainda. Ele não é modo usuário, modo kernel, porque ele ainda não está sendo executado. A ideia de se ele fica no usuário ou no kernel faz sentido só quando ele está sendo executado e onde que esse código que ele está executando mora. Se ele é privilegiado ou não. Outros estados que são menos utilizados, mas existem ainda, Forking, por exemplo, que é quase que obsoleto. Mas, ele dava um tratamento especial quando estava criando os processos. E tem um estado zumbi lá, que é um processo que já chamou a exit para poder terminar, está saindo, mas o pai ainda não percebeu. E pode ser porque o pai está bloqueado, o pai está escalonado em algum lugar, mas o processo terminou e o pai ainda não percebeu para terminar o processo de morte dela. Então, um exercício interessante para você é desenhar, por exemplo, um diagrama de transição desses estados. Como eu posso ir de um estado para outro? E, bom, no final, o processo nasceu, o processo fez trabalho e ele está chamando a exit ou ele precisa morrer por alguma razão. Então, o que acontece? Bom, a morte é voluntária. Basicamente, eu terminei de fazer o que tinha que fazer, vou fazer uma chamada exit e ele termina. Posso ter uma exceção de hardware, eu tenho uma interrupção, uma sinal que é enviada para mim e, por exemplo, eu preciso terminar. Pode ser que tenha um segmentation fault, tentar acessar a memória que não me corresponde, eu tenho um sync set, por exemplo, que não tem mais memória para mim, alguma exceção para o hardware ou o usuário mandou a me parar, por exemplo. Eu recebi um kill, por exemplo. Então, existe essa chamada no sistema, onde vocês podem falar para o sistema operacional qual processo você quer e qual sinal você quer enviar para ele. Normalmente, a gente quer matar ele, então a gente manda uma sinal para poder parar. E o que ele faz, então, por exemplo, a gente pode pegar o process ID e enviar o seguinte, que é o equivalente ao control C, basicamente parar o que está acontecendo, interrompir ela. E o que ele vai fazer, então, é ir no lado do kernel e ir nesses processos e dar uma parada para ele. Uma vez que o processo está morrendo, eu vou precisar limpar os recursos, é liberar tudo o que está lá dentro do processo, para ele não deixar lixo dentro do meu sistema. Isso implica eu fazer um close para todos os arquivos que estavam abertos, fechar elas. por exemplo, não continuar escrevendo algum arquivo, fazer um flush a todos os caixas que estavam lá, mandar informação aos dispositivos, liberar memória, caso tenha memória que foi assegurada para ela. E vou precisar de algum tipo de garbage collection aqui para poder garantir que isso aconteça do melhor jeito possível. vou ter que levar algum registro dos recursos que aquele processo estava usando para poder ir e pegar eles de volta. Mas, ainda depois de tudo isso, ele ainda pode ficar zumbi. Então, preciso esperar que o pai, o cara que criou ele, chame a a a a a wait que estava esperando depois de ter criado ele para eu poder voltar e recuperar as estruturas dela e poder borrar a informação dela dentro do sistema. Então, se vocês lembram dentro do nosso livro de texto, eles falam lá de que a gente tem uma estrutura especial dentro do sistema operacional. Essa estrutura é o Process Control Block. É uma estrutura que armazena toda a informação do nosso processo e quando a gente fala que o processo muda de estado que vai e vem é porque tudo essa informação está sendo escrita dentro dessa estrutura de dados aqui. Então, meu estado do processo é armazenado dentro desse PCV. E esse PCV, então, é qualquer coisa basicamente dentro do sistema que não tem uma memória para ela. Se eu não posso colocar ele na memória, diretamente, ele vai existir através dessa lista de PCVs. Então, é a informação adicional que eu posso usar para poder administrar esses processos. Ele ajuda para escalonar e para mudar essas estruturas dentro do sistema. Então, por exemplo, que coisas eu consigo armazenar dentro do PCV? Ponteiros para a área de armazenamento dos registradores. Número do processo, por exemplo, qual é o meu PID? O número do pai, quem é meu pai, qual é o PID dela? Qual é o meu timer? Qual é a minha conta regressiva que eu tenho para poder fazer coisas? Quais são meus segmentos de memória? Onde que eu posso entrar? Onde que não? Quais são preciosos de memória restritas para eu dar erros para o usuário? Referências ou estágio do kernel? Informação do escalonador, por exemplo, o que eu consigo fazer? Onde que eu estou na minha lista? Qual é a minha prioridade? Qual é o canal onde eu dormo? por exemplo, tem uma informação onde eu estou tendo aging, por exemplo. E dentro desses PCBs, então, meu processo ele mantém informação para que nosso sistema se veja desse jeito. Eu vou ter um monte de programas que estão sendo executados e PCBs que correspondem a cada um delas e essa memória que é toda compartilhada dentro do meu kernel eu vou ter um stack que corresponde a cada um delas e meu sistema operacional rodando dentro dele. E a gente acredita que tudo isso é muito, muito bonitinho que está tudo dividido e compartilhado que ninguém pode pular mas a realidade é outra. A memória física é uma faixa contínua de memória e todas essas regiões elas estão espalhadas. Quando chega na parte de memória virtual a gente vai conversar um pouquinho mais em detalhe como é que essa resolução acontece. Mas por agora basta imaginar que toda essa memória ela está misturada e que os meus processos podem não existir de um jeito contínuo dentro da memória. Mas para eles eles existem dessa forma separadinha muito bonitinha que ajuda a poder resolver os problemas deles. Como é que eu faço para poder implementar então e usar esse tipo de informação se tudo muda e tudo depende da arquitetura bom não tem jeito tem que ir e ler os manuais para cada um dos sistemas vocês precisam entender que é o que cada uma dessas funções faz como que ela foi implementada a lógica geral vai ser a mesma mas os detalhes podem mudar de um sistema a outro e de uma versão a outra então quais são os pontos-chave que o que a gente conversou hoje então um processo ele vai ter duas partes é uma parte física que são essas páginas de memória registradores dispositivos entradas e saídas uma parte virtual regiões de memória registradores quais são as portas entradas e saídas ele vai ter um ciclo de vida ele nasce ele faz trabalho e morre para nascer ele nasce da clonagem com outros processos eu preciso copiar muita informação do contexto do pai e heredar ela para o filho meu processo faz trabalho ele vai ter um ciclo de vida com diferentes estados onde ele é executável que diz que ele pode ser executado em algum momento ele vai e entra no cpu e ele está sendo executado e ele pode ser de modo usuário modo kernel e ele pode sair desse loop e ir para um estado desbloqueado por exemplo quando ele está esperando informação de outro processo informação de um dispositivo e ele não pode voltar a ser executado novamente até aquela requisição terminar e finalmente quando ele está morrendo ele pode ter estado de zumbi quando ele já terminou e o pai ainda não percebeu que ele está sendo executado e a gente tem então essa ideia de como os processos eles são um um espelho do que está acontecendo no computador e que meus processos acreditam que eles têm o computador para ele mas em realidade eles estão espalhados pela memória e pelo computador e a gente precisa de um jeito de gerenciar isso por agora é suficiente entender isso depois quando a gente chega na parte de memória virtual a gente vai conversar como é que realmente isso funciona tá bom era isso pessoal continuem as leituras e a gente conversa depois até mais